Estamos aqui próximo aonde o fato aconteceu, a tentativa de assalto com pessoas feitas como reféns, um caso idêntico como aconteceu recentemente na casa da pessoa conhecida como Eva, do cartório em Caicó, no bairro Vila Altiva. O comandante da Polícia Militar, Major Costa, que rapidamente com a sua equipe está em campo nesse momento, e o comandante vem para cá para auxiliar, dar apoio às pessoas da residência também. Comandante, é uma ação idêntica que aconteceu recentemente em Caicó, quando uma proprietária de um cartório, um tabelião, foi vítima feia assaltada, né? É, tem as mesmas modos operandi, né? Nós já estamos investigando aquele caso passado e agora vamos continuar trabalhando nesse caso aqui, né? Juntar as informações que temos com depoimento de testemunhas na tentativa de prender esse grupo criminoso que provavelmente vem fazendo esses assaltos aqui na cidade de Caicó. Então, a equipe da Polícia Militar já está trabalhando aí na tentativa de flagrantear esse bando e também a equipe da segunda sessão da Polícia Militar está tentando identificar e colher informações sobre esse fato. Comandante, se a gente observar aqui, mostra lá, olha só, Jaime, primeiro batalhão de engenharia e construção, usadia também dos bandidos que fica até a casa em frente às forças armadas, quer dizer, também ao Exército, embora não seja o papel dela essa questão de ordem de assaltos e roubos. É, e o fato que houve lá na Tabeliã, aqui na cidade de Caicó, também é bem próximo à delegacia, ficava em frente à delegacia de polícia. Então, nós vemos que o grupo é usado, provavelmente são menores, pelo que a gente colhe as informações, são menores envolvidos nesses fatos criminosos, então eles criam essa ousadia, mas a polícia tem a obrigação de investigar, em caso sendo adolescente, menor, temos que solicitar a internação, através dos órgãos competentes, para que esse grupo, ele pare de praticar crimes aqui na cidade de Caicó e na região. O senhor fala menores, porque o senhor está se baseando na estatura física dessas pessoas, ou realmente o senhor teria uma certa certeza? Não, vamos dizer, através das informações que nós estamos tendo aqui na cidade de Caicó, a respeito desse grupo criminoso, sabemos que parte do bando é menor, e também tem os maiores que dão as informações e que usam esse grupo para praticar crimes. Esse grupo que agiu hoje, estavam armados, e a informação que estavam usando roupas pretas, né? É, a informação que nós temos é exatamente que esse grupo, ele se encontrava armado, e usavam roupa preta, né? E as características, é, bate muito com as lá do roubo, lá da tabelinha. Queria um cofre, queria a todo momento, queria um cofre, a casa, é a informação que eu tenho, chegando a puxar pelos cabelos a vítima, né? Pois é, é, graças a um, as pessoas que estavam passando aqui na frente, é, da residência, é, identificaram uma movimentação estranha, e, é, imediatamente informaram a polícia, só que quando as guarnições chegaram ao local, já não tinha mais, é, nenhum dos indivíduos aqui no interior da residência. Muito obrigado, bom trabalho comandante. Só temos a agradecer. Muito bem, tá aí, essa casa, essa daqui, ela pertence, inclusive, à Eliane, da rede de loja Maré Mansa, aqui em Caicó, graças a Deus, já não estava em casa. Estava em casa a empregada que, é, foi levada para um hospital, a informação que nós temos, sentimos-se mal, em virtude da situação que ela passou, foi agredida, foi ameaçada, uma arma apontada para a sua cabeça, e é uma situação muito complicada, essa da segurança pública do Rio Grande do Norte, não só em Caicó, mas em todo o estado.